Olá amigos, eu sou o professor Dalton do Instituto de Sensibilização Consciencial. O nosso site principal é o Consciencial.org e a nossa loja virtual é o Consciencial.com.br. Então hoje vamos traçar ponderações aqui sobre as questões terapêuticas, questões sobre autocura e questões também sobre apometria. Falar sobre apometria é sempre muito interessante, é muito curioso, porque a apometria de uns 10, 5 anos para cá, hoje nós estamos em março de 2017. Em 2017, desses últimos 10 anos para cá, ela foi muito divulgada e virou uma febre, pegou fogo. E frequentando os meios e conversando com as pessoas, com estranhos, com pacientes, com colegas, com amigos e com outros espiritualistas, ponderando pontos de vistas diferentes, nós percebemos que a maioria das pessoas quer cura, mas de uma forma errada. Então é aquela mesma coisa do consultório médico, cartesiano, clássico, convencional. A pessoa tem uma doença, um problema, e ela vai no médico com aquela intenção, né? Me cure, doutor, o problema é seu. A sua responsabilidade é sua responsabilidade é me curar, né? Eu estou pagando, dane-se tudo, eu quero ser curado e pronto, acabou. Então é uma forma muito egoísta, incoerente e conveniente, né? Eu estou pagando, me cure, doutor. Quer dizer, você está se isentando de qualquer responsabilidade no seu processo de cura. O médico é um coadjuvante, ele não vai curar ninguém. Nem médico e nem ninguém cura ninguém. Nem Jesus cura ninguém. Nem Buda cura ninguém, nem Krishna cura ninguém. Nem mestre nenhum cura ninguém. O mestre, ele vai jogar uma energia, uma coisa em você e vai despertar o seu potencial de autocura e você vai se curar. Então essa é uma visão um pouquinho mais profunda do que acontece na realidade. Mas esse nível profundo não importa ser debatido aqui agora, vai entrar na questão de mestre, de doutrina, de milagre. Então vai ser um delírio na maionese só e não é o foco aqui. Então, voltando às questões terapêuticas e da apometria. Então as pessoas ficaram fascinadas com a apometria porque foi criado um teatrinho muito dispensável nas mesas de apometria. O teatro nem significa que o que é efetuado, realizado, não funcione. Não é isso que eu estou falando. Às vezes a apometria é excelente, mas ela é cerceada de determinado teatro ali. E aquele teatro impressiona as pessoas e principalmente os pacientes. que não pesquisam, não estudam, não compreendem aquilo, estão lá apenas com seus anseios buscando resultados. Buscar os resultados e ir atrás da cura, muito normal, muito digno. Eu também quero as minhas curas e sanar os meus problemas e as minhas dores. Eu também as tenho, mas terceirizar a responsabilidade, cuja é sua, toda cura é uma autocura. Então, se eu estou com um problema, uma dor, um karma, um sofrimento, uma obsessão, eu sou 90% responsável, no mínimo, ou 99%. Então, seja o médico, seja o médium, seja o terapeuta, seja o avatar, o mestre, o Jesus, seja a apometria que eu procuro, ela vai ser só um coadjuvante, ela vai ser só aquele 1%, aquele 10%. A lei do mérito está sempre implícita, que é a lei do karma, quer dizer, se você tiver mérito, você vai ser curado. Mas o que é esse mérito? Boa parte desse mérito é você se comprometer com a sua autocura, é você investir em si mesmo, é você assumir aquela responsabilidade, é você desentranhar aquela força de vontade vulcânica de dentro de você, de modificar o seu jeito de ser, o seu modo de pensar, os seus defeitos, melhorar os pensamentos negativos, elevar a sua sintonia. Então, a maior carga de trabalho nisso que está aí, ela é sua, ela é minha, ela é nossa. O planeta é isso por culpa nossa, por culpa dessas ações positivas que deveríamos ter, eu me incluo e não temos. Eu luto muito contra mim, a verdadeira vitória que nos tornará mestres um dia em dada reencarnação, é isso. É nós assumirmos a responsabilidade pela nossa autocura, pela nossa evolução espiritual, consciencial. Então, ela não é fácil, ela não é rápida, ela não é de uma hora para a outra, ela demanda esforço contínuo, constante, a vida inteira, no decorrer das encarnações. Mas, mesmo aqui e agora, e relativamente rápido, eu posso melhorar toda a minha qualidade de vida, começando a intensificar isso. Para isso, você já nasceu com todas essas forças, elas estão embutidas no seu corpo físico, nas suas energias e nos seus corpos sutis. Esse cabedal evolutivo, essas ferramentas evolutivas e conscienciais, elas estão distribuídas no seu horossoma, nos seus corpos sutis, no seu corpo energético. Você tem que mobilizar o seu poder. Você tem a capacidade de realizar os seus, entre aspas, milagres íntimos. Eu estou correndo atrás dos meus, com muita força, com muita vontade. Às vezes, a gente chega no limite e tem que dar um tempo, porque a gente causa até uma crise espiritual. Você tem que correr atrás de terapias, de tratamentos? Você tem que correr atrás de estudar, de compreender as coisas intelectualmente? Tem. Você tem que buscar as suas reflexões, ponderações, pensamentos silenciosos, sozinhos, em momentos de silêncio, sem subterfúgios, sem fugas, sem TV, sem rádio, sem nenhum foco externo. Voltando mais para o silêncio, para dentro de você, tem. Então, você tem que buscar as suas práticas energéticas. Então, você tem que buscar muitos recursos. E existem vários. Você busca as técnicas da Yoga, pega as técnicas do Budismo, vai estudar um pouco de Teosofia, vai entender um pouco de Conscienciologia, vai estudar o Espiritismo. Tudo isso vai agregar ferramentas valiosíssimas para você motivar essa força de vontade íntima para colocar para fora os seus potenciais milagrosos de autocura, de autodesenvolvimento. Então, o desafio do que se chama autoajuda é motivar, dentro daquele que a busca, do leitor, do espectador, essa motivação. Então, esse vídeo aqui, eu procuro explicar o que eu estou vivendo na minha vida. Isso não é teoria. Isso eu, o Dalton, junto com a Andréia, aqui dentro do Consciencial.org, não tem teoria, meu amigo. Isso aqui é prática dolorosa do dia a dia. O que eu faço com a Andréia? Buscando autocura, buscando terapia, buscando ajuda das pessoas, aprendendo com os outros, aprendendo com os livros, aprendendo com os cursos, aprendendo com pessoas, aprendendo com os colegas, aprendendo com quem não gosta da gente, com quem nos lança dados de ódio, dados de raiva. Nós aprendemos com eles também. Nós aprendemos muito com os nossos obsessores, porque eles ressaltam os nossos erros, os nossos pontos fracos. E eles pegam esses erros, põe eles desse tamanho, nas nossas caras, sem respeito. Mas você pega, você aproveita aquilo. Então, o mal é ferramenta do bem. Então, às vezes, o amparador dá um passo para trás, deixa os teus obsessores entrarem na própria sintonia negativa que você criou, para mostrar para você um defeito que você tem. Depois, quando você sobe, volta, sintonia elevada de novo, o amparador volta para você e fala com você, viu o que aconteceu quando você pensou, sentiu aquilo, e assim, assim, assado? Ele pode até te explicar o teu processo, a tua fissura consciencial, baseada em falhas de vida passadas, em vivência de encarnações anteriores, e você tiver maturidade para isso. Ou, se não, você busca essa maturidade para merecer isso. Então, nós precisamos de buscar essa força de vontade, porque toda a nossa vida, a nossa profissão, a nossa sociedade, é voltada para as coisas superficiais, para as frivolidades e futilidades. Você vê as pessoas se exibindo no Facebook, fotos de família, de férias, das coisas, do carro, do jardim bonito, da casa bacana que tem. Aí você entra em grupos temáticos, grupos de equipamento de som, aí você vê as pessoas exibindo as paredes de equipamento de som. Isso é futilidade, meu amigo. Procurar as coisas da alma, os valores da consciência, é você ir para dentro de si e buscar os valores conscienciais mais profundos. Porque falar de Jesus, de Buda, e frequentar a igreja, templo, centro e terreiro, duas, três vezes por semana, ser médium e dar passe e falar que está cumprindo carteirinha é muito fácil. Agora, você buscar desenvolver esses valores dentro de você é muito dolorido, porque nós vamos encontrar dores obscurecidas no nosso consciente profundo, fardos profundos e ninguém quer isso. Eu prefiro ligar a televisão, ver um filme legal. Eu prefiro ligar minha música e viajar e devanear num rock progressivo maravilhoso que eu adoro. Tudo bem, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Eu não estou falando para você não ter lazer. Mas o problema é que a gente é cercado de ego e de futilidade o tempo inteiro. É dietas, receitas, bonita receitinha, bares, restaurantes. Tudo isso é muito lindo, muito fácil, muito gostoso. Eu também quero, eu também preciso disso. Agora, isso, se você ficar só nisso, não vale nada. Você está perdendo uma encarnação. Eu prefiro até diminuir isso e focar os valores conscienciais mais profundos. Às vezes, esses valores conscienciais podem até me tornar um pouquinho chato aos olhos dos medíocres, dos corruptos, dos fúteis. Mas é um preço que eu faço questão de pagar para desenvolver os valores da minha alma e para merecer a aproximação de amparadores mais queridos, mais valiosos. Você investiria seu dinheiro em ações que estão caindo? Ou você preferiria investir o seu dinheiro em ações que vão ser valorizadas? Os amparadores querem investir em pessoas que estão buscando crescimento. Eles não querem investir em médium, em médium poderoso, em projetor, em parapsíquico bonitinho, não. Eles querem investir em pessoas que têm valores de alma. Ela pode estar no brejo, ela pode ser um criminoso, serial killer que acabou de se arrepender. Mas se ele buscar uma transformação, uma evolução mais profunda do que você, mesmo você já estando um nível mais acima dele, aonde que os amparadores vão investir mais? Naquele ex-assassino, naquele serial killer. Então eu prefiro investir naquela ação que está lá embaixo, mas tem potencial de crescer, do que aquela que está no meio, a lei, mas está mais estacionária. O raciocínio é muito simples, ele é aritmético. Então, eu quero motivar você a trabalhar nessa sintonia, investir nos valores de alma. Dói, o autoconhecimento dói, mas o dividendo dessa ação vale a pena. E você vai colher aqui nessa vida. Não num céu futuro inatingível, num paraíso distante. O paraíso é aqui e o inferno é aqui. Basta nós escolhermos aonde nós queremos investir. Nos valores de alma e consciência? Ou nesses valores sociais de Facebook? Mídias sociais? Aparências? Viagens de férias? Essas coisas que são realmente ridículas e que depreciam os nossos esforços. Então, eu quero deixar essa reflexão aqui hoje para vocês. E vocês ponderem se é válido para vocês ou não. Cada um tem uma interpretação diferente, eu compreendo isso. Mas eu espero mesmo é que você tire alguma coisinha de útil dessas reflexões. Eu sou o professor Dalton, do Instituto de Sensibilização Consencial. E o nosso site é o consencial.org. Muito obrigado. Obrigado.